tarefa grande. Isso implica a gente fazer escolhas. Ah, ok. Implica a gente fazer escolhas do que falar. Muita coisa. E essas escolhas envolvem a minha ideologia, envolvem os meus estudos, a minha vivência, a minha experiência na política e na África. E, evidentemente, que outras escolhas, portanto, outras conclusões, elas estão abertas, estão aí para serem discutidas. Eu vou passar aqui aquilo que vejo hoje como importante do ponto de vista conjuntural no conjunto do continente. Aquilo que é mais importante. E as premissas teóricas eu me baseio na economia política e na luta de classes no âmbito nacional e internacional. E aqui vocês me permitam que eu vou ler. rapidamente, uma pequena passagem do Amilcar Cabral, da luta de classe ou de libertação nacional, um texto dele. É pequeno, mas é fundamental para ele, se depois entender o restante. Nós somos um povo dominado pelo colonialismo português, dizia ele. A nossa luta é uma luta de libertação nacional. Isso quer dizer que queremos acabar no nosso país com a dominação estrangeira. Dominação sob forma política e, sobretudo, sob forma econômica. Ele marca-te sobretudo sob forma econômica. A libertação não é pôr em prática as resoluções da ONU, mas sim libertar verdadeiramente as forças produtivas do nosso país para as pôr em movimento ao serviço do nosso povo. ou seja, era nação contra nação. Nacional. Mas, naturalmente, segue ele. E há, seja no interior do país, seja, sobretudo, no plano das relações exteriores com o domínio colonial, um problema de classe. Aí ele introduza a luta de classe nessa relação com o exterior. A dominação colonial na nossa terra é a dominação da classe dirigente portuguesa sobre o nosso povo, ou, se preferir, sobre a nossa nação, considerada, no seu conjunto, como uma classe. E, portanto, a primeira contradição a resolver é exatamente acabar com essa dominação de classe do estrangeiro sobre nós. Aí ele volta, então, luta de libertação nacional e luta de classe ao mesmo tempo. isso depois vai ter implicações grandes. Os textos de Amilcar vão formar vários dirigentes na África e não serve apenas para o colonialismo português, mas para o inglês, para o francês, para o Congo, etc. E põe o seguinte, qual é, dentro dessa perspectiva, qual é? Antes até houve o problema do neocolonialismo, bastante estudado pelo Comar, que continuou, portanto, uma independência política, mas com uma dependência econômica, um conceito básico do neocolonialismo, é nós colocarmos, qual é a grande questão que se coloca para o continente africano agora, nesse momento, na atual conjuntura. portanto, passaram-se os períodos anteriores, colonialismo, pós-colonialismo, do início das independências, das crises, nós vamos ver um pouquinho disso, e nós estamos agora, depois do ano 2000, em uma determinada situação. o que está acontecendo na África hoje? São esse grande, aquilo que os cortes que eu fiz, é sobre isso que eu vou falar. E eu resumo da seguinte maneira, a indagração maior minha é, como superar a miséria extrema na África? Como eliminar a reprodução do subdesenvolvimento? Não adianta você eliminar a miséria, mas continuar reproduzindo aquilo que produz miséria. Então, é uma questão mais grave. E, ao mesmo tempo, garantir a soberania nacional. Parece que é pouca coisa, mas não é, que envolve tudo. É o grande problema. E como questão resultante disso, entra, aí no meu modo de ver, como resolver os conflitos para garantir a paz e a segurança, como ter democracia, como desenvolver as outras lutas sociais, luta pela terra, pela água, as lutas ecológicas, etc., etc., etc. Porque há outras tendências que levantam que o grande problema da África é a questão da democracia. Acha que resolver a democracia, você resolveu todos os outros problemas. Eu não vejo assim, eu vejo que a democracia é um meio, é um meio, não é um fim, muito menos um fim da história. A democracia já tem sido utilizada muito mais como um instrumento para se manter um determinado status quo de dominação e de exploração de gente. Portanto, para mim, ela tem que ser um meio, ela não é o nosso fim. Inclusive, levanto que só com democracia se pode alcançar o atraso nas relações com outros países. Parece que desenvolver uma região, desenvolver um povo, é uma corrida em que um vai ter que alcançar o outro. Ou ainda que o povo não tenha a formação necessária para ter o desenvolvimento, que é preciso, então, para as tarefas da modernidade. Se fosse verdade esse tema de que o povo não tem formação, nós devíamos dar razão ao Brecht, naquela pergunta que ele faz. não seria mais simples para o governo dissolver o povo e eleger outro? Quer dizer, nós temos que partir sempre daquilo que se tem. Nós temos um determinado povo e com esse povo que se tem que buscar melhorar as condições de vida dele. Não é melhorar os indicadores econômicos. Tudo que se fala, a África melhorou muito depois do ano 2000. Grande desinvestimento, então, os indicadores. Indicadores de o PIB cresceu, etc., etc. Mas, o que acontece? De fato, é que a população maior da África passa hoje pior do que se passava na época colonial. Isso são dizer os próprios africanos. Portanto, a economia, os modelos políticos, a política econômica que estão sendo implantados, são para aumentar a desigualdade e aumentar a miséria do povo. Não é apenas a desigualdade. Você pode ter uma grande desigualdade, mas aquele que está embaixo está em um nível de vida bastante razoável. Aqui, está aumentando a desigualdade, porque é um pequeno setor que ganha com isso. O setor exterior, muito. Mas, a maior parte da população está passando privações básicas do ser humano. Fome. É a chamada crise humanitária em todos os sentidos. Isso, a gente, a mídia até dá isso. Ainda com o ponto de vista teórico, eu tenho um corolário. Não é uma hipótese, é um ponto de partida. É uma conclusão nos estudos que busco fazer e que busco passar isso também no Fábio. Que os grandes eixos de luta na África são semelhantes ao resto do mundo. O que é a atualidade africana a partir de elementos em curso nas últimas décadas revela as fortes semelhanças dos desafios e das lutas da África com o resto do planeta. E isso é fundamental. A África, ela, ela, sim, conserva a sua diversidade política. Muitas vezes, as representações em voga não reconhecem esse sentimento do historicismo desenvolvimentista, do economicismo, da teoria das relações internacionais, muitas vezes, não conhecem essa sua diversidade política da África. A consideram como, e complexidade, como uma coisa única. mas o Bayard, um estudioso francês sobre a África, levanta uma coisa que eu gosto muito, que é a irredutibilidade da sua historicidade africana, não deve nos impedir de a comparar com outras situações contemporâneas. o exercício jogando então como um operador de individualização. A evolução do continente continuará sendo um formidável laboratório para a sociologia histórica e comparada da política. E isso é, para a universidade e os organismos de pesquisa, uma razão extra-africanista de investir nos estudos africanos. Ou seja, nós temos que considerar os estudos sobre a África, sejam conjunturais, sejam históricos, sejam o que for, comparando-os com o resto do mundo. E comparando aqui no sentido de confrontar, de buscar diferenças, dissemelhanças e não de relação de igualdade. Não quer dizer que o estudo da África ou de partes da África seja igual ao estudo da Europa. Mas nós podemos comparar utilizando, buscando as suas diferenças, as suas dissemelhanças. Muito bem. Esses eram os pontos iniciais que eu queria trocar. e eu quero agora mostrar dois ou três mapas aqui para vocês para saber de onde que nós vamos falar. Já está aparecendo aqui o mapa. Está, né? Esse é um mapa dos indicadores de índice de desenvolvimento humano para mostrar no globo a situação da África. Nota que quanto mais clarinho aí são os piores índices de desenvolvimento humano. E nota que na África está uma grande extensão. Esse mapa seguinte é também sobre o índice de desenvolvimento do mesmo ano, só que com intervalos menores. Ou seja, aqui mostra onde tem o mais escuro aqui é o pior condição. Estão exatamente aqui numa região entre a África Ocidental e a África Central e mesmo da África Oriental e a Somália do lado de cá. Também pega um pouco de Moçambique, Madagastar, o Congo, onde são os piores índices de desenvolvimento humano do mundo estão aqui. Portanto, eu vou depois voltar um pouquinho sobre isso, essa comparação com os indicadores econômicos. Isso é importante também, nós temos aqui um mapa do que foi logo após o início da Primeira Guerra Mundial, como estava já a África ocupada. Em vermelho, tudo que foi francês, incluindo Madagascar, e Blanicar. Ele pega aqui a África do Norte e ele pega a África Ocidental bastante e também pega o Nigé na África central, pega também o Caronho e depois deixa de ser alemão e francês, Chard, centro-africano, Congo, o Congo Brasaville e o Gabão são franceses. Isso é importante pelo que a gente vai falar depois. Os ingleses aqui, toda essa faixa nessa cor que eu não sei que é, onde está o Egito, o Sudão, a Nigéria, a Gana, o Uganda. Depois, a Tanzânia daqui vai deixar de ser da Alemanha também, tal como Camarões, o Togo e a Namíbia. E a Tanzânia passa a ser inglesa. Então, os ingleses vêm desde lá de cima até a África do Sul. E a Namíbia vai passar para a África do Sul mais tarde. isso é só para ter visualmente o que está em jogo aqui nesse momento. Sobretudo, o que está em vermelho aí. Essa aqui é uma divisão geográfica apenas, a África do Norte, os países que conformam a África do Norte. Nem todos os países que conformam a África do Norte fazem parte das organizações regionais das políticas administrativas da África. faz parte de uma delas que é importante e os outros países fazem. A África Ocidental, que tem aqui na África Ocidental países que foram colonizados pela França e pela Inglaterra. E assim vai sucessivamente. Central, Oriental e Austral. Apenas do ponto de vista geográfico esse mapa. Esse é o mapa político de hoje. Onde já está aqui o Sudão dividido com o Sudão no Sul e já temos aqui também a Eritreia aparecendo. E são exatamente nesses países aqui de Mauritânia, Mali, Níger, Xádia, Sudão e também aqui na Faço e Senegal que eles fazem parte de uma faixa chamada Sahel. Sahel depois se propaga também, tem outros pedacinhos que pegam pedacinhos da Etiópia, Eritreia, etc. e o nosso tema hoje vai se focar muito aí. Essa questão que está em grande, em grande instabilidade. Aqui é só a África Francesca, vamos tirar daqui. Esse é o mapa onde temos o Sahara e abaixo tem o Sahel. O Sahel, portanto, é um terreno que está em desertificação. muita seca, falta de água para tudo quanto é já é pouca vegetação, tem problema de erosão também, é uma situação bem difícil e ele tende a aumentar. E há toda uma luta para se impedir que isso aconteça. Técnicos trabalham com isso. Bom, e exatamente nessa faixa do Sahel que está aqui tem esses países, Mauritânio, Mali, Nígia, Burkina Faso, pega aqui o Chade, o Sudão e um pedaço da Eritreia. Grosso modo. Aqui também, nessa mesma faixa, nós temos em verde os países que são predominantemente islâmicos. E esses que são os xadrezinhos é onde eles têm uma minoria significativa. Ou seja, nessas franjas aqui eles têm minorias, mas são minorias significativas. Desce até a presença deles vêm até aqui na costa norte de Moçambique. E aqui pelo interior dessa região entre Tanzânia e Moçambique. Isso é importante também pelo que nós vamos falar. A região do Sahel estrangeira aqui pega toda uma faixa onde a África é muçulmana e desde muitos anos atrás. Não é de agora. Ela já foi... O Islã já se expandiu para lá desde o século 7, 8, atrás. Bom, esse mapa aqui nós vamos ver depois, então vamos parar aqui e vamos continuar com a nossa fala. Já que nós falamos que o tema da nossa fala é África atual, um novo ciclo, eu vou explicar rapidamente o que foram os ciclos anteriores, o que ele está sendo questionado agora, se é o fim do ciclo. final do século XIX, também não vou pegar antes. O colonialismo de exploração, a África foi dividida, os colonialistas chegaram, dividiram a África, ocuparam e fizeram um colonialismo de exploração, entendido aqui, exploração das riquezas naturais, minerais e agrícolas, mas baseada nas sociedades africanas. ou seja, elas continuaram trabalhando com as suas estruturas tradicionais, com as suas técnicas de produção, com as suas relações sociais, etc. Apenas os produtos eram impostos a eles e eram comprados pelo setor colonial. Nessa época, houve pouca mudança no continente, salvo as políticas, evidentemente, eles perderam o poder político, da sua geografia. Não houve o assalariamento, ou seja, houve muito pouco. Nessa época, o colonialismo não queria, o colonialismo capitalista não queria transformar as relações de produção porque ele ganhava mais naquele modelo explorando as sociedades tradicionais. Ela criou um modelo de expropriação permanente, de punção ao exterior das riquezas africanas. Isso vai durar no final do século XIX até a Segunda Guerra. Variando de país para país, mas os portugueses sempre foram um pouco mais atrasados do que os ingleses. E, nesse período, as resistências africanas foram expressas através do panafricanismo de primeira geração e depois o de segunda geração. Primeiro, Silvestre, Silvestre, Silvestre William, Peregrino, Dibuá, Garvey, e já da segunda geração, a negritude de Senghor, foram os que ofereceram um arsenal teórico, uma doutrina de luta desses africanos nesse período. Mas ainda não se falava em libertação, não se falava em independência, falava pelos direitos iguais, contra os maltratos, etc., uma série de lutas que lutavam por igualdade, mas não era, a palavra de ordem não era as independências. só quando o colonialismo começa a mudar para um colonialismo de valorização, que ele começa a fazer pequenos projetos de modernização, agrícola, de irrigação, planejamento de cultivos, com técnicas modernas, começa a fazer pequenas substituições de importação a uma urbanização, já pequena, mas começa a haver pequenas fármacas nas cidades, dá-se atenção à educação, à saúde, começa-se a pensar nisso também, um Estado forte, ditatorial, colonizador, repressor, centralizador, e que organizava a força de trabalho necessária, já se apoiava nas ciências esse Estado. E nessa época surgem as propostas nacionalistas dos pan-africanistas de terceira geração, com o Pé de Mori, por um mar, e depois toda a liderança que vai fazer, de fato, as independências. esse modelo foi seguido, ele foi seguido, eu estou dando bem rapidamente, ele foi seguido nos pós-independências por praticamente todos os países. Eles tomaram a independência e resolveram modernizar a sua economia. Com diferença de modelos, uns mais radicais, aqueles que foram socialistas, que desenvolveram um Estado socialista, como Angola e Moçambique, ou mesmo Cabo Verde, outros foram menos, mas todos eles foram modernizantes. Passou-se a ter um Estado modernizante e também forte, também autoritário, mas soberano. Era um Estado que era independente. Nas relações internacionais, eles foram igual que os outros. Foi um período que houve algum crescimento econômico e definição de políticas públicas pelo Estado. e, ao mesmo tempo, nessa época, ele valorizava as tradições, mas aplicava a ciência. Havia essa ambiguidade do Estado africano nesse período. E que vai da Segunda Guerra, isso aí, até o final dos anos 80, pegando, portanto, o período antes das independências e até logo depois. Depois ele entra num período de transição, que vai de 85 mais ou menos até 2000, foi a destruição com as políticas neoliberais, com os conflitos internos, que é o modelo anterior. Eu não estou em crise, não vou tratar aqui da crise dele, mas ele entra em crise, e depois as políticas neoliberais vão aprofundar essa crise, a fome, a insegurança, e vai trazer uma nova urbanização, agora forçada, não era mais uma urbanização forçada para levar para indústrias nascentes. Agora era uma, como foi feito, inclusive, aqui no Brasil, nos anos 60, foi uma urbanização pelos conflitos militares, pela insegurança causada no campo, as populações se deslocavam e iam procurar abrigo em torno dessas cidades, que incharam, elas incharam. Isso vai modificar a composição das classes sociais que lá estavam. Elas eram camponeses e vão morar para a cidade para não ser mais camponeses. Os investimentos somem nesse período e a África devia passar a exportar capital. Foi um período em que os Estados Unidos deixam de ser exportador de capital para ser importador. Inverte. E os africanos são obrigados pelas políticas levadas pelo FMI e Banco Mundial a redirecionar a sua economia para exportação, substituir as exportações. Essa era a palavra de ordem. Privatizar a empresa e reduzir o papel do Estado. Só que isso foi no período do reino tecnológico do mundo, chamada Revolução Tecnológica, de globalização e de grande instabilidade no continente. Mas essas mudanças lá, na África, a partir dos anos 90, mudou-se liberdade de imprensa, liberdade partidária, acabaram com os Estados, fez-se eleições em praticamente todos os países. Alguns tinham monarquia, não, mas eleição apenas pelos parlamentos. Mas os outros todos passaram a ter eleições. Mas essas eleições muitas vezes eram viciadas. E no campo, essa desorganização e miséria que se impõe em fragilidade das organizações dos trabalhadores. Era um período já muito difícil o que vinha dos anos 80 até 2000. e foi quando a África se democratiza, como se diz. O homem vai do campo, ele vai perdendo a sua primazia. Hoje, 45% da população africana já é urbana. 45% no seu conjunto. Daqui a pouco vai ser já 50%. e nas cidades nós vamos ter os burocratas do Estado, os especialistas e profissionais liberais que vão florescer numa classe média com um ótimo poder aquisitivo, junto com uma massa enorme de jovens desempregados, sem formação e sem perspectivas. Porque agora eles não têm mais perspectivas, eles estão desempregados e não têm terra. A terra também está sendo objeto de busca e apreensão pelas grandes potências e articulada com os nacionais, que foram fruto de políticas anteriores e atuais, que promovem um Estado cada vez menor. E essa massa de jovens desocupados na cidade vão propiciar novas formas de sobrevivência suburbana. e não existia praticamente antes. E a partir dos anos 2000, os investimentos retornam ao continente em novas bases, sobretudo em busca de matérias-primas, minérios e petróleo. Matérias-primas que antigamente buscavam, no primeiro período, no período da exploração, do colonialismo de exploração. Mas agora as bases são outras, as minas não são daquelas maneiras em que o objetivo central era explorar duramente o trabalhador para retirar daquilo de lá. Agora são altas tecnologias que fazem aquilo. Usam mão de obra, sim, mas um trabalho completamente diferente. É alto o investimento ali que retira os minérios, todos eles, da terra, o petróleo seria um deles, você não vai buscar o petróleo na mão, é alta tecnologia para sugar aquilo de lá. Mas todos eles, o urânio, o cobalto, todos eles precisam de tecnologia para serem extraídos. E essa corrida está lá, vai fortalecer uma burguesia de minuto, concentradora de muito capital, porque ela vai se associar muitas vezes com esses capitais das superpotências ou de multinacionais e vão meter a mão naquilo que era do Estado e agora eles vão privatizar esses bens. e eles se formaram como classe dirigente ou se ampliaram aqueles que já eram classe dirigentes através desses manás desviados do Estado por legislação que os privilegiam. Eles têm uma legislação que privilegiam esses detentores já de capital ou detentores de postos dentro do Estado. com a disputa entre as potências pelas riquezas que agora, a partir do ano 2000, não vem apenas aquelas potências que lá estavam, a Inglaterra, a França, certo? A Bélgica um pouco, né? Ou grandes multinacionais de outros países que estavam ali. Nós vamos ter um outro grande, um novo e um que não era novo, mas que entra também agora com força, que é a China, de um lado, e do outro lado os Estados Unidos, que vão entrar com muita força. A China entrou, entrou arrebentando. Em 2003, a China entra para ocupar a África, dizendo assim. Ela vai fazer uma série de coisas fantásticas do ponto de vista de relações internacionais que ela consegue se implantar em todo o continente. Ela faz, ela tem um tipo de relação com os países, independentemente das suas doutrinas internas desse país, ela vai fazer uma relação diferenciada do que faziam os colonizadores. Ela não se incomoda com isso, ela oferece crédito para que eles investissem onde quisessem e depois ela fala, mas nós queremos agora explorar, e nós fazemos todos os investimentos necessários para explorar petróleo aqui, urânio ali, etc. Mas é completamente diferente. E nesse mesmo período dessas, de grande inversão em infraestrutura para retirar essas matérias-primas, e há também outras lutas, as classes dominadas, a luta pela terra, porque a terra é muito procurada na África para se produzir alimentos para exportar para os países que não tem. Os países do Golfo foram lá, o Japão foi lá, entendeu? Até o Brasil também foi, mas a terra hoje e os europeus também, porque ela é um objeto de que até 2050 vai faltar alimento no mundo, eles têm que arranjar mais terra, mesmo aumentando a produtividade na Europa e nos Estados Unidos, ainda precisa aumentar em terra. e nós vamos ver que as políticas neoliberais, todas elas, elas vão provocar fortes crises nas estruturas das sociedades tradicionais, porque elas libertam esse homem para o campo, expulsam ele do campo, sem os incorporar à modernidade. Elas dão uma alternativa de que fazer para essa população. Portanto, reduz as perspectivas de futuro e os povos se voltam aos seus valores tradicionais, às suas crenças tradicionais e contra a ciência. Eles vão deixar o futuro e vão voltar ao passado através dessas crenças que podem ser, essas crenças podem ter base nas tradições pré-coloniais, ou seja, típicas africanas bem ancestral, mas também no radicalismo islâmico, que já é bastante antigo na África, naquela faixa que nós mostramos, toda a África do Norte e a África ocidental e oriental, e mesmo parte da África central, e que tem um setor do islamismo que é radical, que é extremista, que ele é, ele é, ele busca convencer todos aqueles que não são islâmicos e a combater. Ou também a outra fonte, com licença, a outra fonte dessa busca da tradição é através do cristianismo neopentecostal, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, que já está na África de diferentes formas, são que apresentam o mundo como sendo a salvação, o reino divino como sendo a salvação. As várias regiões e as populações rurais e suburbanas, elas entraram em movimento contra os poderes instituídos. E esses governos, esses poderes, vão se defender com o auxílio de forças estrangeiras e das potências da União Africana e mesmo das Nações Unidas. Portanto, de um lado, tem o problema de uma população grande, que já não é mais apenas rural, ela já é urbana, desempregadas e ambas voltando-se, apegando-se a fatores tradicionais. E, de outro lado, um grande investimento sendo feito com atuações de grupos lá no Sahel, que é agora que eu vou chegar ali, lá naquela região do Sahel, no Mali, na Nisbo, no Burkina Faso, no Chad e no Sudão, fazendo ataques fortíssimos lá, que vai pôr em risco a população e põe em risco também, traz insegurança para a população e põe em risco os investimentos que as grandes potências estão fazendo aí, fizeram aí. Isso pega a região do Sahel, pega também o Congo, um pedaço, aí nós vamos ter no Congo um outro conflito também étnico, forte, na região dos lagos, ali no lado frontal do Congo. Nós tivemos um conflito forte também na África, que foi na Etiópia, que foi o conflito com o Tigré, que é uma região da Etiópia. Eles nem reivindicavam a independência, mas eles usavam uma certa autonomia, porque eles são uma nação distinta. Eles queriam um pouco mais de autonomia, e chegou-se a um acordo, chamado Acordo de Petróia, de Pretória, em 2022, no final do ano de 2022, que está em fase de implementação esse acordo, mas que está indo bem, ao que tudo indica. E, apesar disso, tudo continente, ele teve uma taxa de crescimento mais rápida do mundo durante um período. Durante 23 e 24, que é o período que estamos vivendo agora, segundo o Banco Mundial, ele vai ter a segunda taxa de crescimento mais rápida do mundo. A sua soma do PIB era estimada em 3,14 trilhões. Isso é inferior ao PIB alemão, inferior ao PIB japonês, ao indiano e ao Reino Unido. É um pouco acima do brasileiro e um pouco mais. Ô, Belúcio, Belúcio, você pediu para te avisar? Oi? Deu 35. Estou te dando choro, hein? Vai embora. 35, né? Tá, ok. Vai lá. Centro em 22, passou para 14, agora está em 12, que são indicadores promissores, mas, do ponto de vista social, aquilo que nós vimos ali. A África está numa situação muito difícil do ponto de vista do seu povo. Não estou aqui analisando o governo, eu não estou analisando aqui indicadores econômicos. Outros podem fazer isso e dizer que está indo tudo muito bem. Governos estáveis, teve governos lá, por exemplo, no Chad, depois de um golpe de Estado, ele entrou, o pai desse que é hoje o presidente, ele entrou de um golpe de Estado e aí ele se elegeu seis vezes seguidas, porque ele mudou toda a Constituição, todo o sistema eleitoral, etc., e se elegeu seis vezes seguidas. Acabou morrendo num enfrentamento militar com conflitos que tinha na região, agora, há pouco tempo atrás, e aí o filho dele dá um golpe para garantir a continuidade e ficou. Então, esse é o tipo de instabilidade política que havia na África, porque ele era pró-francês, ele fazia tudo aquilo que a França mandava. Essas, essas, essa região, Mali, Níger, Chad, e Burkina Faso, e também Agné, e mais lá embaixo, o Sudão, o Gabão, que não faz parte aí do Sahel, eles deram um golpe de Estado agora, de 2020 para cá, na verdade, oito golpes de Estados. E esse golpe de Estados, tirando, tirando o do Chad, né, que não está nesse número de oito aqui, e o do Sudão, mas o Sudão foi colonialismo inglês, o Chad, não, o Chad é francês. Os outros todos, eles foram contra o, a França, contra os contratos que eles têm de prospecção de petróleo, de urânia, etc., são grandes contratos, tem as bases militares, nós não podemos esquecer que essa região toda tem muita, muita, muita base militar, eu vou mostrar aqui, de cabeça, eu não sei tudo, mas você vai encontrar são as bases militares, as bases militares, são 14 bases militares na região do Golfo de Áden, 14, bases na região do Sahel, indicam o grau de importância da região para os Estados Unidos, França, Japão e China, eles têm 15 bases na região do Sahel, que é uma da região mais pobre do mundo, lá estão 15 bases militares, inclusive, da China que tem no Djibouti, ela só tem uma base lá, mas ela está no Djibouti, os Estados Unidos têm 11 bases na região do Golfo, 11, só os Estados Unidos, e a França, Japão e China, um cada um, no Sahel são 10 bases militares e a França outra, dos Estados Unidos e a França tem mais 5, olha a importância que esses caras dão para a região, eles tiram ali urânio, cobalto, são coisas estratégicas para eles, e petróleo, só que esses golpes de Estados foram dados porque a população já não aumentava mais, saiu à rua, saiu brigando, estava faltando coisas, estão passando fome, essa população que nós vimos aqui são jovens, a grande população do povo hoje na África é de jovem, jovem, tem regiões que tem 50% jovens abaixo de 5 anos, de 15 anos, e a grande parte está entre aí os 10 e 24, 25 anos, e que já nasceram, portanto, depois dos anos 2000 para cá, elas já nasceram quando estava tudo estragado na África, quando já depois das políticas todas que deram errada e do fracasso enorme que foram na África, é que essas crianças nasceram, sem perspectiva nenhuma, e os governos que lá estavam fizeram aumentar o PIB do país, mas nada foi feito para isso, então, esses golpes foram dados, todos eles têm muita semelhança, dentro do exército, é verdade, e esse vai ser um ponto fraco deles, mas eles têm uma visão de perspectiva de futuro, eles são contra a França, estão pedindo para essas bases deixarem, para esses países deixarem as bases militares, eles já estão saindo, a França está deixando praticamente todas elas, no Nigério, por exemplo, Estados Unidos já está deixando a maior base de drones do mundo está deixando no Níger, eu não falo muito do Níger, mas é Níger, Burkina Faso, Mali, República Centro-Africana também estão pedindo para sair, estão retirando as bases militares que lá estão, só que, e eles falam também em mudar os contratos, já falamos isso, tirar as bases, mudar os contratos, e esses que estão na África Ocidental, que são do mundo francês, já estão falando acabar, a África tem, na África Ocidental, tem um banco central da África Ocidental, que eles têm uma moeda única, que é o Franco CFA, Comunidade Financeira Africana, era na época colonial, Comunidade Francesa Africana, depois das independências, passou Comunidade Financeira Africana, mudou só, mas continuou, mas a França pega lá, 50% das ervas do banco central fica na França, não é uma maravilha, o teu banco central fica no outro país, e essa moeda é atrelada, era atrelada ao frango, depois ficou atrelada ao euro, eles já estão pulando para mudar isso aí, já estão saindo, três deles já saíram da UEMOA, que era a organização dos estados para o desenvolvimento econômico dos estados da África Ocidental, que ela é muito importante, é uma das mais ativas, junto com a SADEC, lá na África Ocidental, da África, e eles estão saindo dessa organização, criando um outro, uma outra organização deles de segurança, e a China, voltar um pouquinho para a China, ela passou uma atitude extremamente grandiosa e com uma política muito clara do que ela quer em todo o continente. A Rússia também entrou, mas sem uma política clara. A Rússia entrou, entrou inclusive através de, sobretudo através dos grupos Wagner, buscando também matérias-primas, mas sem uma teoria do que ela quer com a África, a não ser pressionar o Ocidente para contatos imediatos. Ajuda bastante a África, sem dúvida, ela buscou até pegar aquilo que já tinha ajudado desde a época da luta de libertação da União Soviética, em que ela apoiou bastante, ela buscou tirar vantagem disso, apoia, com alimentos, com tudo necessário, mas ela não tem uma política clara do que ela quer com a África. E a França está perdendo fortemente a França, que tinha o interesse de defender aquilo que eles chamavam de França-África, que era buscar, eles tinham uma primazia dos consumos de luxo, das forças armadas de ponta na área da marinha e do exército, era tudo francês que dominava aquilo, está certo? e também bens de consumo, manutenção de grupo próprio desses países na ONU, pró-França, evidentemente, e além do controle monetário que nós já falamos e essa influência cultural, e através da influência cultural você domina o resto. A capacidade que eles tinham de manter as multinacionais francesas no acesso às matérias-primas energéticas, petróleo, gás, urânio, etc. Isso a França está... Nessa região. Alguém está com o microfone aberto. Ou seja, a França hoje não está deixando de apitar nessa região na África Ocidental. E aí nós temos uma outra coisa. Senegal. Senegal não houve golpe de Estado. Tinha até uma democracia bastante celebrada no mundo, apesar de que bastante duvidosa, mais era uma democracia. O Senghor ficou vários anos no poder, mais de 20, e quando ele estava para morrer ele saiu e tal, e depois houve eleição, houve troca de partidos, inclusive e tal, mas nessa última eleição havia um partido, em 2014 foi criado o PASTEF, que é um partido que tem um nome bastante grande, e eles criam sindicatos que não acreditavam em política, não acreditavam em partido político, eles eram bastante instruídos, eles tinham formação acadêmica na França e formaram sindicatos dentro do setor público do Senegal. se fortaleceram, aquilo foi dando certo, eles foram crescendo, tiveram bastante influência em outros lugares, e foram entrando, resolveram disputar eleição, criaram um partido político, e esse ano foram reprimidos, evidentemente, o criador deles é quem levou esse movimento à frente, foi preso, acusaram ele de estupro, não deu certo, aí falaram que ele estava promovendo o terrorismo, aí prenderam, ele ficou um tempão preso, saiu agora, porque saiu pouco antes das eleições, que foi esse ano, as eleições foram esse mês ainda, foi em março, foi em março as eleições. Beluz, vou te interromper de novo, Beluz. já estou partindo para o final, vou terminar aqui a história do Senegal. Vai lá. O Diomé, que foi quem se elegeu, mas o Soncô, que era o grande criador, mas ele foi proibido de participar das eleições, e ele se elegeu dizendo que eles tinham, promovido uma doutrina pragmática que não se confunde com nenhuma das ideologias historicamente reconhecidas, como socialismo, comunismo, liberalismo, etc. Aí nós perguntamos, o que eles estão inventando? A roda? Mas qual é? Podem inventar a roda, estamos falando aqui da política. Qual é a doutrina deles? Isso não está claro. Eles só levantam lutar pela soberania do país, que é muito bom, combater a desigualdade, garantir de trabalho digno e uma vasta reforma política, fortalecer o Estado, uma reforma agrária camponesa com transição ecológica, independência monetária, isso é importante, que os outros já falam também, e pela integração africana. É para por aí. Também os outros ficam naquele aspecto de combater a política monetária, cortar os contratos, e eles são considerados neo-soberanistas e com uma influência grande dos neo-panafricanistas. O Mbembe faz uma crítica forte a eles, dizendo que eles pouco contribuíram, do ponto de vista teórico, a combater aquilo que deveria ser combater, falta de democracia, sanitárias, e que os valores deles são valores ultrapassados. E aí vem só a diferença para concluir. Essa diferença entre os dois, entre os golpes de Estado, que fizeram como apoio de massa, inclusive a massa foi apoiar, essa massa de jovem, desenganada, de futuro, etc., ela apoia os revoltosos. e eles têm uma concepção progressista, mas eles não têm um corpo teórico e uma grande parte do político. Eles são militares, que estavam dentro da época, podiam estar descontentes, etc., e deram voto. No Senegal é diferente, eles construíram um partido, não são, não são, não era, não era gente do exército, não houve participação do exército, eles ganharam a eleição, tá? Mas tampouco têm uma doutrina política e um programa político de longo prazo. Isso complica por dois lados. Por isso a interrogação do novo ciclo. Por quê? Do ponto de vista objetivo, nós estamos iniciando, sim, um novo ciclo na África. Nessa região, nessa região que depois seguramente vai se espalhar, porque também no Congo, eu não vou ter tempo de falar aqui do Congo, ou mesmo do Sudão, que a briga é diferente entre eles. Então, ali é questão entre eles, não é questão com os jihadistas que estão brigando lá. Aqui é entre eles mesmo que tem. E entre eles dentro do próprio governo, apoiados uns pela China, o outro pelos Estados Unidos e o outro pela Rússia. No Congo é mais complicado ainda. Mas nenhum deles tem um corpo teórico, doutrinário de levar à frente. nem aqueles que tomaram pela força, nem aqueles que entraram agora pelas eleições. Portanto, essa interrogação é, do ponto de vista objetivo, sim, estamos entrando em um novo ciclo africano. Não vou dizer um novo ciclo de desenvolvimento, não, é um novo ciclo. As forças produtivas vão se organizar de uma nova maneira, e as relações sociais, as classes sociais vão se articular também de uma nova maneira. Mas, do ponto de vista subjetivo, as questões ainda não estão claras. No passado, haviam doutrinas que orientavam essas lutas em momentos diferentes. Agora não há. Ainda não há. Seguramente que elas vão aparecer. Esses golpes de Estado podem até ser revertidos. O Senegal pode ter também, se avançar, ou ele vai recuar do seu programa, ou ele vai avançar, poderá ter aí enfrentamento, ele pode cair, sem dúvida, que o Senegal é muito importante para a França. Não sei o que vai acontecer. Mas, o caminho está dado. O poder dessas potências não há. plenamente é uma coisa que já dei o meu tempo, embora haja outros pontos a ser colocado, mas vamos partir, então, para um... Deixa eu tirar daqui. Só para terminar, um último quadro que eu não mostrei, que eram essas bases militares, que era esse aqui, onde mostra os pontos laranjos onde tem petróleo. Eles sempre acompanham, basicamente, esse mapa pode ser completado para mostrar aqui, onde tem matérias-primas importantes, como petróleo, urânio, cobalto, etc., e acompanham a região de conflitos. Aqui no Congo, não esqueçamos que é uma região de grande produção industrial. Congelou, Belúcio? Acho que agora podemos... Posso encerrar? Pode encerrar. Ô, Belúcio, maior dó de te interromper, você está dando uma aula para a gente aqui, exatamente o que a gente queria, dar uma abrangência da situação africana, que eu acho que você conseguiu dar com muita clareza. Eu queria lembrar para quem entrou mais tarde daqui, fazer dois registros. Primeiro que o Belúcio, além de ter esse currículo resumido que está no card, ele é um amigo do Instituto desde o nascimento do Instituto. o Belúcio desde 2011 colabora com o Instituto Lula e fez parte do primeiro conselho, que a gente vai tentar retomar agora nessa nova fase da iniciativa África. O segundo registro é que nós temos aqui a presença de três ex-ministros dos governos Lula e Dilma, a Matilde Ribeiro, a Márcia Lopes e o Helói Ferreira, que estão aqui com a gente, a Márcia e a Matilde, fazem parte inclusive da coordenação da iniciativa África. Dito isso, vamos abrir para as inscrições. O combinado é o seguinte, levantar a mãozinha, três pessoas ele responde, três pessoas ele responde, cada intervenção de três minutos. Pode ser? Então, vamos lá. Quem quer abrir? Milton Rondó, é com você, diretamente de Jundiaí. Muito obrigado, Celso, muito obrigado, professor, foi excelente. Muito rápido. A primeira questão é que, bom, eu discordo um pouquinho de que a democracia seja um meio, acho que a democracia é um bem final, enfim, muito na linha do Gramsci, acho que para a direita ela é um meio, quanto interessa, tá, seguimos, quando não interessa damos um golpe, enfim, como nós tivemos aqui ao longo da história do Brasil, 54, 74, 2016, enfim, então era só uma pequena discordância aí. Depois, a questão também que eu acho que é interessante a gente ter presente é que, na verdade, os países usam muito, alguns países usam esses dados de que vai haver falta de produção de alimentos, né? bom, isso não bate muito com o que nós temos, né? Se nós temos hoje em torno de um bilhão de pessoas passando fome, aproximadamente, né? É por acesso, não é por produção, a produção é mais do que suficiente, né? Esse número 2050 é um pouco, enfim, um pouco lotérico, assim, não tem, não tem, é uma projeção, enfim, né? Mas hoje o que nós temos de fato é que se há pessoas que passam fome é porque elas não têm acesso, elas não têm uma renda mínima, né? É disso que se trata, é a desigualdade social no mundo que leva a essa situação de fome, né? Como o José de Castro já tinha colocado, né? A fome é uma questão política, não é uma questão de produção agrícola, né? Pelo menos até hoje, né? E por último, e aí eu queria lhe ouvir muito a questão desse dinamismo africano, né? Até coloquei isso já numa outra live aqui, quer dizer, até no campo da política externa a gente vê que é o continente que está mais ativo, até mais do que a África, do que a Ásia, perdão, que a gente, né? Imaginava, né? A gente vê uma grande atividade, seja na questão de Gaza, né? Com essa ação que a África do Sul entrou na Corte Internacional de Justiça, seja o Egito negociando, né? Aí a trégua também entre Israel e o Hamas, e aí eu queria, aí termino, nessa linha desse enorme dinamismo diplomático africano, muito, muito maior, inclusive do que o nosso, na América Latina, Um pouco comparar essa questão, quer dizer, a nossa integração tão claudicante, tão, né? Continua sendo, né? Creio eu, a mais atrasada do mundo, né? E a União Africana, enfim, com uma, com uma, uma grande, um grande dinamismo, né? Então, como é que o senhor vê isso? Como é que a gente pode, sendo um pouco Paulo Freiriano aqui, como é que a gente pode aproveitar dessa experiência deles, de integração, e poder avançar um pouco com a nossa? E muito obrigado, realmente foi uma aula. Quem quer falar agora? Cadê a mãozinha aí? Se vocês não falarem, eu falo, hein? Porque eu já falei bastante. Ah, tá aqui. Eu não achei a mão aqui, mas eu quero falar. A Bebel e a Márcia Lopes, então. Tá. Vai lá, Bebel, depois a Márcia. Depois a Rafa. Oi, boa noite para todos, que eu não cumprimentei quando entrei. Beluz, a minha questão, a minha pergunta para você, tendo toda essa movimentação de afastamento, sobretudo da França e na região do Sahel, por outro lado, a gente tem o BRICS tentando ampliar o seu número de participantes e se abrindo, muito francamente, para os países africanos, obviamente. Então, assim, eu te pergunto, em que isso pode beneficiar ou você não vê nenhuma possibilidade de o BRICS ganhar espaço a partir desse afastamento desses países, dessas nações, das suas, digamos assim, das suas ex-metrópoles, colonizadoras? Obrigada. Márcia Lopes, a terceira inscrição da primeira bateria e a Ana Flávia já está inscrita para a próxima. Bom, sempre um prazer, eu estava muito interessada em te ouvir, Beluz, e mais uma vez, um baita militante, intelectual, encontrei suas irmãs aqui em Londrina, e falei que nós teríamos hoje esse debate, mas em 2013, até pela participação, pela coordenação do Milton aí na CGFOM, em 2013, 14, 15, eu fui algumas vezes para a África, e é claro que depois, acho que até perto de 16 eu fui, em alguns países, fui muitas vezes ao Senegal, e aí gostei muito de ouvir você falar, quando eu fui, ainda era o Maxal, ficou até há pouco tempo, e ele disse muito do Lula, e o que eles queriam, e acho que o Milton pode até confirmar, mas naquele período nós tínhamos praticamente cooperação em quase todos os países da África, mas alguns países eram mais fortes, então eu me lembro que eu fui para lá para discutir cadastro único, para discutir sistemas públicos, para discutir alimentação escolar, para discutir a produção, enfim, de alimentos, e no Senegal era arroz, mas, e tinham muita capacidade, mas na verdade eles acabavam importando arroz, e o que a gente percebia era muito, nos países de modo geral, o que eu imaginava que pudesse ser uma relação mais simples, mais facilitada entre os governos e a estrutura dos governos e as comunidades, na verdade, a gente encontrou muita burocracia, muita ostentação, enfim, tudo meio igual, então eu queria saber agora, que eu não consegui mais acompanhar, eu queria saber o seguinte, qual é agora que o Lula voltou, como é que você vê, que expectativa eles têm, a África tem, em relação ao Brasil, que tipo, o que eles esperam, do ponto de vista das relações institucionais, mas também daquilo que foi concreto durante muitos anos, parcerias mesmo, assistência técnica, trocas, consultorias, etc. E uma outra coisa é como é que está agora a presença dos organismos internacionais lá, porque é claro que tinha uma característica, eu queria saber se isso se preserva, a presença da FAO, do Unicef, do PNUD, como é que isso, se você acompanha esse processo, enfim, mas muito legal, uma aula mesmo, muito obrigada. Belúcio, você tem três perguntas aqui, da Márcia, da Bebel e do Milton, e depois já estão escritas do Matilde e Ana Flávia, tá bom? Podem levantar a mão enquanto isso. Belúcio, com você. Vamos lá, então, com o Milton Rondó. Não, eu estou totalmente de acordo com você, Milton, vou pegar ponto por ponto. Na questão da 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 democracia, eu estava me referindo à democracia aqui, e a gente pode ter até alguma divergência aí, naquela que é implantada e que é dita hoje na luta política no dia a dia, que está rolando lá na África agora. Então, o mal da a África não desenvolve aqui porque não tem democracia. e aí os Estados Unidos é quem tem a bandeira da democracia lá. No Sudão, eles querem acabar com tudo que tem lá para botar a democracia, a bandeira. A China não se incomoda com isso, a China vai lá e faz a sua intervenção, tem relações com grandes investimentos, apoia aqui, apoia por lá, não se mete. A Rússia faz um outro tipo de coisa. Estou pegando um exemplo do Sudão. os Estados Unidos tentou até um golpe de Estado para introduzir a democracia. Perdeu e aí o próprio elemento deles que era da junta teve que sair do governo. Então, era nesse sentido, era no sentido mais imediato de como meio de governo, a democracia como meio de governo. Eleição, e sobretudo eleição, que se levanta. Os Estados Unidos todo mundo diz em China e na Cuba não tem eleição, porque não é eleição direta como nós conhecemos aqui no Ocidente. É um outro tipo de eleição. E eles levantam isso como sendo o fundamental, mas para eles é o tipo da relação internacional concreta, no terreno. Você utiliza para tomar o poder, já que não tem democracia. Como se fizeram aqui no Brasil em 1964, o objetivo é não, nós demos o golpe porque eles iam implantar um comunismo aqui. Então, nós queremos defender a democracia. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando que ela é um meio de governo e de utilização política. A questão dos alimentos, aí, então, totalmente, totalmente de acordo com você. Não é o problema de falta de acesso. Nós já temos hoje elementos. Eu me referi à busca de terras, a estudos seríssimos. Eu fiz um estudo, publiquei, inclusive, em 2012, já há algum tempo, mas ele é muito atual. Sobre os 50, porque nessa época o estudo referencial foi 50. Os países centrais estão se preocupando em encontrar a solução de alimentos para o futuro. Não é a questão de, eu não estava falando em referência de alimentos para quem tem fome esse de hoje. Esse de hoje vai continuar tendo fome e aumentar a proporção se continuar com esse tipo de política. vai continuar tendo mais produção agrícola e mais fome no mundo. A terra vai ser sendo procurada pelas grandes potências, como é aqui no Brasil. Como é aqui no Brasil os proprietários dos latifundiários não apoiaram Lula e não vão apoiar. Pode fingir que apoiaram o momento, mas não vão apoiar. Eles querem continuar sendo o nome dessa terra. Como eles estão buscando terra em outros lugares, Bolívia, Argentina, Brasil, em algumas regiões da África, segue ali no Congo, tal, tal, tal. Depois a Rússia, onde tem terras livres para serem produzidas, para dar conta, porque a população do mundo, inclusive a população, vai crescer muito, uma população que não é agrícola. Você vê a África, a África tinha 15%, 15% da população que morava na cidade, nas cidades, 10%. Em poucos anos, passou para 50%. Já não produz mais, a agricultura tem que passar a produzir mais. Então, aqui são duas coisas diferentes. De um lado, é busca de terra e isso aí é fundamental. E a África está nessa roda, é um dos grandes conflitos lá, eles mudaram a legislação, ela é bastante complexa, porque lá a terra era comunitária, não era nem sequer privatizada, ela era comunitária. Eles privatizaram, tiraram esse estatuto, fizeram uma série de mudanças lá para poder tirar a mão de terra do camponês. Porque para dar para um grande investidor, ele precisa da garantia de que essa terra vai ser vinda durante 50, 60, 80 anos. Agora mesmo, no ano passado, o Sudão cedeu por 99 anos mil acres, um milhão de acres, perdão, um milhão de acres para a Arábia Saudita, que está em frente. E agora, isso foi agora, que está sendo denunciado como relações coloniais, etc. Eu concordo com você nesse aspecto que você colocou. E é sobre a união africana. É verdade, os africanos, eles avançaram muito mais na tarefa de unificação, de união, de criação de um organismo continental. Eles seguiram mais ou menos o modelo europeu, só que os próprios franceses levantaram, eles fizeram com muito mais habilidade do que os franceses fizeram. E olha que não é por falta de contradição, eles têm ali grandes contradições, mas eles estão conseguindo resolver politicamente esse assunto. Mas, infelizmente, eu não tenho mais informações para dar daquilo que possa ser útil para aqui o Brasil. Infelizmente, eu não sei. Eu sei que eles estão fazendo, eles estão resolvendo lá, agora, várias organizações regionais que se sobrepunham, concorriam entre elas. O mesmo país participava de duas ou três que eram organizações concorrentes, etc. Eles estão tirando tudo isso e deixando apenas poucas eficientes, eficazes, limpas, e criando uma além da União Africana, mas uma outra comercial para toda, é a zona ou área de livre intercâmbio, que vai pegar, todos os países já assinaram, pelo que eu lembro, até o ano passado, ainda, a Etiópia não tinha assinado ainda, mas os outros todos já assinaram. Eles vão ter um mercado muito grande e organizações regionais eficientes. E isso é mérito dos africanos, eles receberam apoio financeiro, sim, para fazer isso, a própria sede da União Africana foi financiada pelos chineses. Mas o problema não está aí. Isso são instituições. Quais são as políticas que essas instituições levam? Aí você já começa a discutir. Se ela for para levar as políticas de beneficiar as grandes multinacionais, vai continuar produzindo grande riqueza e produzindo grande fome em grandes plantações, como dizia o André. Vai continuar produzindo isso. E a África indo muito bem, e eles vão estar todos bonitos em seus ternos nas Nações Unidas e nos fóruns internacionais. Então, essa política não está clara. Que política os africanos vão fazer daqui para diante? Começa a haver mudança. Vamos ver se essa mudança tem um peso suficiente para elaborar uma política e brigar e ter força nessas organizações que eles têm internacionais, continentais. Espero ter respondido para o Rondon. Para a Bebel. Você levanta a história desse afastamento da França e se a entrada dos BRICS não pode dar um espaço, ampliar um espaço bom para a África. Eu acho que sim. Eu acho que a entrada dos BRICS está mudando. Ela está mudando o jogo. Ela pode mudar o jogo. Mas, não podemos esquecer uma coisa. Menos os BRICS que estão em termos para a África. Ela começa a fazer muito investimento e ainda dentro de um quadro em que ela não se incomoda. Para você ter uma ideia, a China investe fortemente na Etiópia em várias coisas, entre as quais construiu a série da União Africana. Mas ela construiu uma grande represa. A GERD. Uma represa enorme. Vai ser a terceira do mundo, depois da brasileira e da chinesa. Vai ser a deles. Já está pronta. Já está agora. Quem financiou foi em grande parte aquilo. Foi a China. E no Sudão. E aí tem um problema. Que o Sudão, a Etiópia, pegou o rio lá embaixo. Lá em cima, lá em cima e o rio vai descendo. Vai descendo, vai passar pelo Sudão do Sul, pelo Sudão, pelo Sudão, perdão, ele não passa pelo Sudão do Sul porque é o outro ramo do Nilo. Passa pelo Sudão e pelo Egito. Então, os governos do Sudão e do Egito, uma parte do governo do Sudão, porque tem uma parte que apoia, a outra não. Dentro do próprio governo. Eles estão contra, são contra a Etiópia por conta dessa barreira, dessa barragem. e a China apoia no Sudão o presidente que é exatamente quem apoia o Egito contra a Etiópia. E quem é o maior aliado desse presidente? A China. Ela está, de um lado, com grande conflito. Ela não se mete. Ela não tem exército lá, o exército que ela tem, a base que ela tem, fica no Dibuti, é mais do fluxo ali. Então, é complicado isso. A China, eu tenho receio, já estudos levantando sobre isso, de que ela pode, ela tem uma base só, mas já está estudando as outras, na Guiné Equatorial, na Namíbia, em outras regiões, mais ali na costa do Pacífico, perdão, do Atlântico, na costa ocidental da África. E isso é complicado, porque é querer defender os seus interesses, inclusive, ela é muito combatida na África pelos Estados Unidos, que ela vai defender os seus interesses. então, é bem possível, ela já tem também duas bases, apenas de que não é base militar, mas é base de espionagem espacial, cibernética, também na África. isso pode acontecer, o BRICS não, o BRICS é outra coisa, o banco, mas que tipo de política vai ser desenvolvida por eles, também não sabemos. O que eu acho é que a grande questão é a população, que já não são mais os campos, não são maioria, não tem nenhum tipo de organização potente para poder levar um tipo de políticas à frente, mas uma juventude suburbana ou urbana que pode produzir aí, junto com seus intelectuais, teorias que desenvolvam uma nova política para a África, dentro desse quadro atual, não é querer voltar a fazer aquilo que era antes, nem de um jeito nem de outro, mas encontrar alternativas econômicas dentro do quadro atual. Portanto, eu acho, eu defendo a entrada do BRICS, dos países africanos nos BRICS e do BRICS na África. Boa Márcia, prazer viver pelo menos pela telinha aqui, lá da minha terra, Londrina, onde eu saí já há muitos anos, mas ela levanta a questão do que encontrou lá já uma série de burocracias e ostentação, isso você vai encontrar em todos os países africanos. nessa classe que foi criada nova aqui, que foi uma alta, de alta burguesia, com muita ostentação, você vai nas maiores lojas daqui do Rio de Janeiro ou de Paris, nas lojas mais chicas que tem, quando você vê um africano todo elegante, todo elegante, você pode saber que ele está comprando a loja inteira, eles compram loja inteira, não é brincadeira, eles são extremamente, fazem parte de uma elite capitalista, fazem parte de uma elite capitalista. Alguns deles até vieram, são filhos de partidos revolucionários que fizeram a revolução das independências, mas estão, porque ficaram no Estado, têm uma grande acesso a uma riqueza que nós não temos, a gente não tem, nós não chegamos perto dessa riqueza que eles chegam. E isso posso dar exemplos concretos, assim, vários. e no meio do povo, já não falo mais aqui em termos do governo, o governo agora está interessado em quem dá mais, quem vem investir aqui e dar uma boa porcentagem para aqui, para lá, ou dar uma sociedade. Mas o povão sempre gostou muito das relações com os brasileiros, sempre. Isso aí o Carlos Lopes tem a fala, até seria bom depois perguntarmos para ele, ele vai até dizer melhor. Ele até dizia que havia um crédito muito grande, os brasileiros tinham um crédito grande com os africanos. Eles acreditavam, queriam que o Brasil fosse lá mais fazer tudo, não apenas vender franco, não apenas vender, fazer comércio, mas ter uma presença mais forte. E isso não foi feito muito, foi feito um pouco, foi feito um pouco, mas depois houve outros investimentos que marcaram certas dúvidas. Porque se ele está dentro, se esse investimento está dentro da lógica do grande capital internacional, ele vai dar a mesma insatisfação para o povo que o colonialismo fazia. Era um grupo de fora que vinha ali explorar pouco, o racismo volta a ter influência em muitos lugares. O racismo na África, para mim, não é a grande questão da África, hoje não é o racismo. Os conflitos raciais que tem são exatamente entre etnias diferentes, mas com o branco, não. O país que ainda tem um problema grave com o racismo, forte é a África do Sul, que tem uma porcentagem, 20% da população é branca. Mas lá eles estão muito mais enquadrados, porque eles sabem que o ANC lá é forte e está no governo há muito tempo, etc. Então o racismo não permeia tanto assim. Mas ele tem voltado. Mas não é o grande problema da África nos dias de hoje. E não estou dizendo que não existe. E as organizações aí, mais, tipo FALP, NUNI, elas são bem-vindas, mas elas também sofrem do mesmo problema. Elas sofrem do problema de que eu fui funcionário, inclusive, de uma dessas organizações durante um período em Moçambique. Nos dois anos que eu fiquei lá, fui. Mas ela sofre do problema de que ela serve os interesses do grande capital. Não tem dúvida. Evidente, a FALP tem programas que não, que ela pode resolver questões técnicas bastante. O PNUDE pode ter programas aqui, mas tudo aquilo é consertado dentro de uma ótica do grande capital internacional de hoje. E que tem um poder muito mais forte do que a gente pode imaginar. Muito mais forte. E eles pensam estrategicamente. E só quem está combatendo isso, mas para eles, o que faz, até no meu entender, melhor, porque mais eficiente, é a China. A China, quando foi para a FALP, ela sabia o que ela queria. O Brasil não sabe o que é da África até hoje. Nós não sabemos. O que é que o Brasil quer da África? Eu não estou falando aqui do movimento negro ou os negros em geral do Brasil ou do governo Lula ou do governo Fernando Henrique. Nenhum. Qual é a estratégia que nós queremos para a África? Ou para a América Latina? Esse é o grande problema. Daí a dificuldade, eu acho, que o Brasil tem de capitanear melhor um programa de unificação dentro da América Latina. Ele não sabe o que é. Sai a empichada Dilma, vem o Temer e vem o Bolsonaro. O que nós queremos? Não é sério. A África também sabe disso. Estava indo muito bem com o Lula. Aí vem a Dilma. um pouquinho, a relação ficou um pouco mais fraca e aí a Dilma sai, piora, aí desanda. A África já não existia mais para esse governo brasileiro, do Temer e do Bolsonaro. Então, eu acho que nós não devemos pensar... Podemos colaborar, não sou contra colaborar com a FAO, dependendo de todos eles, mas nós temos que ter uma outra contraparte. Nós temos que estabelecer, eu acho que aí o Instituto Lula pode se apoiar em outros institutos de estudo ou criar, etc., como levantou, inclusive, o Acácio Almeida, a professora Acácio, levantou na sua fala de Criado para pensar isso. O que os brasileiros querem e podem fazer no continente africano? E aí sim discutir com os parceiros africanos, mas não é só discutir com o governo africano, porque ele tem muitos oponentes, todos, inclusive aqueles que foram nossos aliados, tipo Moçambique, a Frelimo, eu fui cria da Frelimo, mas a Frelimo depois dos anos 90 ela se transformou tanto que só mantém o nome Frelimo. É outro partido, é outra coisa. Eu não me identifico mais com eles. O MPLA, a mesma coisa. o que é isso? O que nós queremos? A gente não sabe o que nós vamos ficar atrás das organizações internacionais, seja deles, seja as internacionais ou as nossas aqui, os grupos de capital. Estou deixando claro que eu não sou contra fazer parcerias, alianças, participar dos fundos das Nações Unidas, longe disso, mas nós temos que ter uma posição de Estado. O que nós queremos fazer com a relação com a África? Isso nós não conseguimos responder. Posso passar para a segunda bateria, professor? Pode, pode. Aproveitando a sua deixa, eu quero lembrar que esse é o terceiro Diálogos para a África. O primeiro foi exatamente com o professor Acácia Almeida, que está aqui, o segundo com o professor Mário Teodoro e o terceiro agora com o Belúcio. Aproveitando a deixa dele, o próximo Diálogos sobre a África, é exatamente com o professor Carlos Lopes, que é um dos maiores entendidos da África do mundo, pelo menos que tem relações com o Brasil. O Carlos Lopes vai falar diretamente da cidade do Cabo. Ele é professor da Escola Nelson Mandela e é presidente do Conselho da Fundação Africana do Clima, entre outras inúmeras funções que ele teve no seu currículo. O tema que ele vai falar é a África perante os desafios climáticos. Esse é o ponto da intervenção dele, exatamente no dia 24 de maio. A gente está tentando fazer, pelo menos uma vez por mês, o Diálogos para a África. Esse vai ser o quarto diretamente da cidade do Cabo. Vai ter um problema de fuso horário, pode anotar. Ele vai falar às 17 horas, não às 19. Nós estamos com quatro horas de diferença. Vai sair o card, vocês vão receber a convocação, mas é dia 24 de maio, podem colocar na agenda, porque essa também é imperdível. E só uma última questão, o nosso limite hoje é 21 horas, tá? O professor Belúcio e eu nos entendemos para 21 horas, e aí eu passo para a segunda bateria, que está a Ana Flávia, o Walter Silvério e a Matilde Ribeiro. Ana, você. Parece que ela não está aí. Ô, Belúcio, aproveitando enquanto ela entra, nós estamos com 29 pessoas na sala, tá? Tem vários que estão só no áudio, no vídeo, que podem entrar a qualquer momento. A Cília, a Tamires e outros estão no áudio. Entrou a Ana Flávia? A Ana Flávia eu acho que ainda não... Então, eu vou atropelar aqui para a Matilde Ribeiro, nossa ministra. A Ana Flávia volta daqui a pouco. Matilde, com você, vai. Está sem som? Oi, estão me ouvindo? Pronto. Na boa, vai lá. Sim. Bom, boa noite a todos, todas. eu acompanhei o primeiro com a professora Cássio e agora com o professor Belúcio e eu estou neste momento procurando me aproximar um pouco mais teoricamente das questões que envolvem em relação ao Brasil-África. Uma vez que estou fazendo no meu pós-doutorado na UFABC, estou vinculada à Unilab no Ceará, estou licenciada por um ano e ouvindo aqui as reflexões do Belúcio, me ocorre que pensa alto, na verdade, porque quando Márcia se lembrou dos períodos que foi a África depois dos dois primeiros períodos de gestão do presidente Lula e eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula na primeira e segunda gestão, isto é, entre 2003 e 2008 e presenciei várias cenas, Belúcio, desta perspectiva que você disse, que há um desejo imenso dos africanos de uma aproximação com o Brasil e o presidente Lula nas suas reuniões com chefes de Estado e mesmo nas rodadas de negócios na África sempre enfatizou o lado que é considerado meio romântico da relação, que é o pagamento de uma dívida histórica, que nós somos irmãos, o que é verdade, mas eu concordo contigo que falta ainda muita definição do que se quer exatamente, o que é que o Brasil quer da África, o que a África quer do Brasil nos períodos em que eu estive eu até arranhei a entender, na verdade, a África depositou naquele período, nos dois primeiros mandatos, nas duas primeiras gestões do Lula, depositou no Brasil uma grande confiabilidade e uma busca colonialismo. Então, a expectativa era de que o Brasil pudesse contribuir em todas as frentes. Eu estou procurando agora entender o que ficou daquele tempo. O que positivamente pode ter contribuído para a gente sair só da visão romântica e encarar a realidade como ela é? Como, por exemplo, você fala que talvez o maior problema não seja o racismo interno na África? Pode ser, mas eu acho que um grande problema é o racismo do mundo para com a África. E isso tem desdobramentos em todas as áreas e, sobretudo, na economia e nas questões estruturantes. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Ana Flávia, voltou? Voltei, gente. Voltei. Você? A gente esteve num momento com o Carlos Lopes, eu, o Ivone, Celso e outros companheiros, ele falou que a relação da África mudou muito pós-governo Dilma, a gente estava pensando o que a gente poderia fazer, fortalecer, plasmar esse projeto mais estratégico do que o Brasil quer para a África e ele falou olha, lá não é mais assim, a gente, o brasileiro, tem muito crédito, mas não é, mudou muito porque as lideranças mudaram também. Então, queria perguntar se tem mais, se você tem mais informações sobre essa mudança e a outra coisa é sobre a mudança das forças produtivas e da classe que vive o trabalho que esse comentário que você falou que tem, é perceptível a mudança, mas não sabe para onde está essa subjetividade, onde está ainda essa subjetividade, um pouco que a gente vê pós-crise de 2008 um certo sequestro das subjetividades para sustentar a individualidade, ainda mais o individualismo, o consumismo e as ideias dominantes. Me parece que esse é um fenômeno mundial, queria saber o que mais a gente consegue absorver para entender esse momento de transição que a gente está vivendo hoje, o que fala a África para a gente sobre esse movimento de transição das forças produtivas no mundo e queria agradecer aqui, sou diretora do Instituto Lula de América Latina e África, queria agradecer muitíssimo porque foi uma aula, foi um diálogo muito importante, uma aula importante. E aí eu passo para o Walter Silvério encerrar a segunda bateria. Fala, Walter. Que privilégio, hein? Boa noite. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo ao professor Belut pela complexidade do tema uma belíssima exposição, mas eu queria colocar algumas questões em relação a primeiro a ideia de que é possível pensar em algum tipo de ajuda para o continente africano e parece que essa não é uma boa palavra. O continente africano nunca foi ajudado pelas grandes potências e penso que grande parte dos problemas do continente como um todo ainda tem a ver com laços coloniais que ainda não foram desfeitos e não foram desfeitos e um dos resultados de não desfazer são as guerras localizadas. No caso do Sahel, por exemplo, se não me engano, são 13 conflitos provocados pela França e aí a gente pode entender melhor que essa ideia de colonização de exploração depois de valorização talvez a gente tenha que rever como está sendo revisto nos três novos volumes da História Geral da África que pega uma perspectiva mais, eu diria, histórico-cultural, política e menos econômica da leitura do continente. E talvez eu tenha também alguma discordância em relação às fases do pan-africanismo que você coloca porque na verdade eu acho que desde a primeira geração não as gerações eu acho que as gerações estão também mas desde a primeira geração isso é muito interessante os intelectuais negros e negras considerados de esquerda pertencente à segunda internacional terceira internacional todos eles colocavam desde a virada do século 19 para o século 20 desde a first pan-african meeting em Londres eles colocavam a questão da libertação do continente africano então me parece que há uma linha que pode ser perseguida entre primeiro segundo terceiro e quarto pan-africanismo que acho que coincide com a agenda da África 2063 e eu queria que você me falasse um pouco se fosse possível o que você pensa dessa agenda porque 2063 não é uma data gratuita exatamente 100 anos após a formação da organização dos estados africanos que para além das leituras que colocam conflito entre anglófonos e francófonos eu acho que era clara a intervenção dos países europeus inclusive das suas esquerdas concordando que a África não poderia ser transformada em uma união como parece se caminha agora cerca de 40 anos depois 60 anos depois para uma possibilidade de retomar um projeto de união em novos termos obviamente então eu acho que a minha questão era um pouco essa e eu queria também colocar algo que me parece muito presente no comitê do qual eu faço parte e que estamos terminando aí os três volumes para dispor os três novos volumes da história geral da África que uma das grandes dificuldades da integração do continente e que me parece também um dos resultados do colonialismo é exatamente a ausência de uma história comum para o continente o que talvez possa ser um problema de toda forma de colonialismo é isso muito obrigado pela apresentação professor Bellucci é com você lembrando que nós temos que parar as nove fazer uma última bateria e está inscrito Maria Margarida você está sem nome você que está inscrita está sem nome está sem legenda Maria Margarida o Celso e temos espaço para um terceiro quem quer falar Bellucci com você tá vamos lá Matilde você levantou em relação de que havia esse imenso desejo de aproximação com o Brasil quando você esteve lá e que depois teve a própria Ana Flávia também levanta isso aquilo que o Carlos Lopes havia dito que é um crédito e nós tínhamos crédito lá na África mas que ele já disse que já não é bem assim na qual eu concordo eu concordo plenamente aqui isso ele dizia antigamente eu comecei a comentar fiz um comentário assim mas que agora eu levantei até isso de que o que eles querem agora é negócio não importa se é brasileiro se é chileno quem vai lá vai apresentar um negócio se interessar para eles eles vão fazer não estão mais preocupados queremos uma relação privilegiada com o Brasil no meu entender continuo concordando com o Carlos Lopes ele levantou isso e você levantou uma coisa importante Matilde que é que o racismo que o racismo você falou pode até não ser importante dentro da África mas que ele é importante o racismo do mundo para com a África isso é fundamental essa colocação isso é fundamental esse nós temos que combater e isso o Brasil pode fazer muito pode ajudar bastante nessa nesse combate tá a África ela é desqualificada sem dúvida tá em todo em todo fórum internacional em todo é sabe aqueles que bom não vou levantar aqui agora mas isso é fundamental quando eu estava levantando eu estava me referindo à questão do racismo no interior da África que é um problema mas não é o problema africano hoje até porque essa batalha os africanos ganharam eles ganharam nas suas independências ganharam e aí foi com todas as suas teorias etc eles levantaram e havia a vitória contra o colonialismo a vitória contra contra o branco tá e a vitória contra o patrão eram as três vitórias que eles levantavam quando eles obtiveram as independências e depois o Brasil poderia ser uma contribuição mais forte em tudo eu não entendi direito a sua pergunta ou se era uma pergunta mas você concordando que é o que nós queremos com a África esse é um assunto grave e resolver daqui pra dentro eu não teria agora um tempo de fazer já escrevi isso há tempos atrás mas agora eu não tenho me dedicado a isso bom vou passar pra Ana Flávia que levanta a questão do Carlos Lopes que já respondi depois você fala sobre forças produtivas e desenvolvimento das relações de produção de como que é essa transição nesse período quer dizer no meu entender vou só explicar melhor nós já entramos num novo ciclo o neoliberalismo ele acelerou tantas contradições que ele produziu tanta desigualdade aumentou tanta pobreza ele destruiu relações tradicionais fortemente isso eu estou falando aqui eu saí da África em 92 então de lá pra cá houve uma depois voltei outras vezes mas eu morei lá até 92 houve destruição muito grande daquilo que era a realidade africana hoje se conta com outra população que tem outras classes sociais que tem outra organização do espaço a cidade passou a ter mais importância do que o campo não é que acabou 40% 45% ainda é grande mas para quem tinha só 10% da cidade agora tem 45% é diferente o trânsito a circulação aumentou há um fluxo grande a migração interna nesses países quase todos sofreram com isso e depois a migração para fora também a região do Israel então é fantástica é um dos grandes fragelos da região e as forças produtivas de hoje elas precisam pouca mão de obra antigamente precisava de muita obra mesmo o campo o mais hoje agora aqui no Brasil olhando desses canais do agro agora eles já estão já tem já vai começar a ser comercializada essas máquinas coleta semeadeiras e coletadeiras sem nem sequer o motorista o tratorista é tudo controlado o drone o campo vai ficar totalmente desabitado no norte do Paraná quando eu morava lá era cheio de gente tinha o café arroz feijão era cheio de gente eram os colonos que viviam lá nas casas agora você vai e você já não vê mais gente no campo do norte do Paraná na África está acontecendo isso também e essa população está indo para 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 cidades que não tem o que fazer e aí ao chegar na cidade eles perdem as suas características da sua etnia a questão da hierarquia muda um dos problemas que o Mbembe levanta bem é a questão da hierarquia nesse momento está sendo questionada é a luta das mulheres a questão de gênero e a questão da hierarquia na sociedade tradicional que é questionada na cidade quem manda mais são os jovens que se safam rapidamente para saber como se virar numa cidade daquela do que aqueles velhos que estavam acostumados a ter um mando na sociedade tradicional então essa hierarquia produz choques terríveis e dá outro tipo de conformação social que não é mais aquela mas ainda não se tem alternativa nenhum pensador e aí eu vou aproveitar e responder um ponto do Walter Silvério que ele levanta que é interessante que ele levanta eu também fiquei com essa dúvida durante muito tempo não foi não foi só você não o que eu quis dizer aqui em relação a luta pela independência não é alguém ter dito lá numa reunião a internacional eu sei que disse tem aqui aonde está dito lá está falado pela primeira vez e tal temos que lutar mas não houve nenhum movimento movimento africano inclusive entre os africanos que vão levantar só vai surgir em 45 no Manchester na terceira chamada terceira geração quando africanista antes o grande problema deles na primeira internacional era a questão do maltrato dos exageros etc depois passou a se querer mudar por direitos iguais mas eram direitos iguais não se falava queremos a independência do Senegal nem se salava em Senegal tinha as quatro comunas era outra coisa Moçambique também não nunca se falou há um movimento aqui que luta pela independência até porque os africanos que pensavam nessa época eram poucos são aqueles que tinham saído que tinham saído ido estudar fora por um motivo ou por outro e aí ficava uma visão de mundo a maior parte dos pensadores lá eram localizados eram localizados não pensava Moçambique pensava sim o Honga pensava o Macu o Macone o Sena porque eles não tinham ainda essa visão de integração nem de mundo nem de integração dessa região isso vai surgir mais tarde então era nesse sentido eu também fiquei bastante mas alguém e sobretudo o pessoal da terceira internacional que aliás por sinal as internacionais tiveram muito pouca influência na África o próprio Padmore que foi um grande militante da terceira internacional ele saiu saiu expulso até porque ele queria continuar levando a questão racial para dentro da causa comunista e o Stalin falou que não eu não sou trotskista não só estou levantando aqui contra o Stalin porque aqui eu dou razão ao pé de morte ele queria levar e o Stalin falou que não porque podia criar suscetibilidades com os franceses e os ingleses que tinham colônias na África então ele não queria tratar a questão dos negros para não ferir essa aliança que ele tinha que fazer contra o Hitler então só mais tarde mesmo é que tem essa 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 visão de lutar pelas pelas independências dos seus países e que foi muito correto é correto não é contraditório com a questão embora a corrente que venceu na criação da OEA foi a vitória dos que não eram pró-panafricanistas eles eram defendiam os espaços nacionais que ainda não estavam bem delimitados mas eles já lutavam por espaços nacionais eles eram contra diluir um grande estado só africano essa foi a visão que venceu naquele momento e todos aí até aqueles que eram contra passaram a defender essa posição e que agora estão voltando vendo a necessidade de se unificar para ter políticas comuns que é exatamente eu acho extremamente apropriado essa 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 África separada vai vai continuar aquilo que foi que o Joe Pianta levantava ele até dizia que não era é e que de fato sofreu muito por ter esse 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 essa divisão né que agora para concluir a pergunta da Flávia da Flávia agora há essa possibilidade de do ponto de vista da instituição é fortalecer organização uma organização continental coisa que até então não havia essa possibilidade né mas ela tem coisas que também são delicadas e tudo tem o seu lado positivo e tem um lado negativo aí é até que ponto é política só se essa política é a política do grande capital uma só instituição dominada a política do grande capital vai ser mais fácil você controlar até se alguém quiser mudar dessa política porque aí vão ficar todos contra um aquele que quiser mudar essa política você manda então o exército da das forças da União Africana para para dissolver isso aí eu levanto é a necessidade de se pensar políticas que transformem o processo de acumulação em prol do ganho dos trabalhadores e da população em geral boa parte já não são trabalhadores não vão ter que ganhar então esse é um é um desafio de futuro que não há ainda não há nem entre os africanos nem fora nem entre os franceses que eu leio bastante ou os portugueses que conhecem bastante a África também não tem ainda no mundo não tem ainda essa perspectiva mas não é porque ela não existe que nós não podemos especular e saber que aquilo que está sendo feito só vai aprofundar aquilo de errado que nós temos hoje que nós sabemos que está errado fome é errado nós fazemos políticas que aumente a fome que aumente a desigualdade está errado então nós temos que mudar isso olha estamos chegando no final a Maria Margarida depois eu depois o professor faz as considerações finais tá bom vamos estourar um pouco as nove horas contando com a gentileza dele pode ser pode ser você professor Belux obrigada pela aula de hoje muito agradecida mesmo eu queria que o senhor falasse um pouquinho por favor objetivamente qual seria a diferença que existe entre o colonialismo anterior das grandes potências imperialistas e essa relação que a China está estabelecendo com a África não seria um colonialismo um neocolonialismo também queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso eu emendo só tentando ir um pouco na pista do que o Brasil quer na África o Lula saiu com 83% de aprovação do governo dele e naquele momento ele era o rei da África ele era o político mais conhecido e mais adorado do mundo mais que o Obama naquele momento e ele definiu no Instituto Lula logo depois que teriam dois eixos de intervenção nada estratégico mas teria dois eixos de intervenção primeiro era apoiar a presença de empresas brasileiras na África e na América Latina estou falando da Vale da Embraer estou falando da Petrobras grandes empresas agrícolas as cinco construtoras que entraram muito fortes na África e principalmente eu fiz parte desse programa que eu estava no Instituto Lula na Iniciativa África nesse momento exportar os programas sociais do Brasil e trocar experiências com os países africanos num pé de igualdade eles estavam interessados no Bolsa Família no PAA no Minha Casa Minha Vida em Moçambique a gente fez o Lula fez inaugurou estava lá a fábrica de antirretrovirais em Moçambique o companheiro Beluso conhece muito bem Moçambique nós tivemos uma universidade aberta em vários países programas sociais do Brasil foram implantados com a presença do Lula diretamente impulsionando fazendo palestras e reuniões o fato Beluso é que hoje tudo acabou não tem mais nada não tem programas sociais não tem a presença das grandes empresas acho que só tem Embraer e tem pequenos empreendedores como Paulo Pan que está aqui presente que tem uma presença na África e outros como ele mas acabou tudo na verdade a gente não parte do zero nós partimos do menos 10 reconstruir isso é dificílimo porque não existe espaço vazio a época o Brasil tinha uma presença muito grande política tinha uma presença muito grande na economia tinha uma presença muito grande na diplomacia o Lula duplicou o número de embaixadas brasileiras na África e africanas no Brasil e hoje tudo isso foi por água abaixo quer dizer reconstruir tem que combinar com a China tem que combinar com o Vietnã tem que combinar com a Turquia tem que combinar com todos os tigres asiáticos tem que combinar com os Estados Unidos que voltou com tudo agora embora estivesse fora naquele momento então Belúcio eu queria que nas suas considerações finais além de responder a Maria Margarida eu estou exagerando eu acho que eu estou eu estou na linha de que vários de vocês interviram e você acho que foi bem claro nessa posição passo então para você acabou? acabei você vai encerrar tem muita coisa que são comuns entre a sua colocação da vida vou começar a falar eu vou começar pela sua e depois vou passar para a questão que aí faz um complemento é verdade eu concordo que na época do Lula foi feito muita coisa e isso deu até foi o que deu essa essa abertura em que a África queria mais coisas do Brasil ela estava aberta e concordo com você o Brasil fez bastante coisa e isso acabou foi acabando e depois acabou você levantou aí ficou ficou muito pouco e no momento em que houve grande participação de outras de outros grupos os chineses entraram fortemente mas não só a Índia os países do Golfo entraram um monte de gente entrou e nós estamos ficando por isso que eu levantei aqui hoje voltar para lá já não é recebido com aquele crédito hoje nós vamos estar disputando com os outros todos que estão do lado mas dentro disso tudo e vou voltar já já por que que tudo aquilo que foi feito Celso a gente fez é dentro de uma visão dentro de uma visão de curto prazo pode ter sido até bem feito mas acabou e que diretrizes que ficaram o que que nós queríamos de mais longo prazo isso não vem de agora eu me recordo que em reuniões como essa sobre essa temática eu participei no Tamaraty no início dos anos 90 no início dos anos 90 no meados dos anos 90 a discussão era essa o que que o Brasil quer que a gente levava lá o que que o Brasil quer com a África fazer isso fazer aquilo esses pontos que se levantou aqui quer dizer participação o Lula queria participação das empresas brasileiras depois de exportar as questões sociais são ótimos mas isso aí dá um gancho imediato só mas o que mais que nós queremos para que que nós queremos a relação com a África por que que nós queremos a relação com a Europa entendeu então isso isso não está claro o Brasil não tem essa visão de ir para fora então se não tem essa visão nós temos que teorizar sobre isso e aí a culpa não é do Lula não é do governo a culpa está que nós não pensamos ainda de um Brasil como ir para fora e nós temos que ir para fora porque a economia atual exige que nós vamos para fora nós não podemos mais viver isso trancado é o grande problema que acontece com Cuba acontece com a Venezuela acontece com a Coreia do Norte eles estão fechados é é embora preservam outras coisas não estou entrando nessa discussão não e essa reconstrução é muito difícil agora eu vou levantar então o seguinte a questão do colonialismo é sério também eu não acho que é igual o momento é diferente nós agora vivemos uma fase do capital participação do capital financeiro extremamente mais elevado do que era antes revolução tecnológica que nós já sabemos o que é que dá um potencial que existe nós temos essa integração econômica do mundo nós temos facilidade de comunicação que é imediata nós temos aqui eu estou falando daqui do Rio de Janeiro vocês estão em vários lugares daí vamos falar com Carlos Lopes lá na lá na cidade do Cabo não há mais isolamento da África no mundo em qualquer lugar e a África hoje é muito bem servida de internet ela tem em todo lugar lá tem internet as pessoas conseguem se comunicar tem celular e tal estão informadas das questões do mundo ou podem estar informadas mas aquilo que a China está fazendo na África eu não acho que é igual o colonialismo francês inglês que tiveram diferenças apenas de formas ou do Congo ou mesmo do capital americano que foi lá depois com algumas grandes empresas etc ele já vem num outro momento a partir de 2000 gente a China entra a partir a série meu a partir de 2003 ela detém um pouco antes mas ela estudou muito gente em 2001 eu tirei um livro chamado Abrindo os Olhos para a China eu fui para a China e eles já tinham eles já tinham centros de estudos africanos lá impressionante o que eles faziam eles já tinham uma visão do que eles queriam o que eles iam fazer a embaixada em todos os países etc eles já estavam sabendo era algo para 50 anos para 100 anos não era assim manda as empresas brasileiras aí eu perco o governo e as empresas falem então ele em bancos estatais que foram para a África garantidos pelo governo chinês eles não foram assim manda lá um pessoal privado que pode chegar e fazer um monte de porcaria chegaram gente lá o pessoal da Petrobras fez muita merda desculpa a expressão mas fez muita merda porque não conhecia a África o objetivo deles podia ser muito nobre mas quando você chega e você não conhece você faz porcaria a Embrapa fez porcaria o grupo da Embrapa que foi fazer aquele projeto da soja fez porcaria também apesar de tecnicamente eles são ótimos são ótimos defendendo a Embrapa de faca na boca assim mas muda de país você tem que entender a realidade do camponês ali não é conversar com o cara do governo e falar não e aqui está aqui a solução e meter lá não dá não é assim que se faz então e deu errado porque nós não sabíamos e nós não tínhamos apoio para dar o mundo intelectual brasileiro de estudiosos de toda a parte privados públicos não tinha apoio para dar o Brasil até hoje não tem um estudo sério sobre um país sequer sobre a antropologia africana em algum país que fala sério não tem tem sobre a religião sobre uma série de coisas estou dizendo que a religião não é séria não estou falando que a antropologia séria é que não tem se tiver em alguns secundários não tem não tem força por isso volto naquele assunto que o professor Acácio levantou tem que se estudar tem que se conhecer a África para poder definir o que nós queremos ir lá não é só mandar empresário o empresário o que ele quer que é lucro e é isso que nós queremos mandar então qual é a vantagem de mandar os brasileiros para lá e mandar um monte de americanos para lá um monte de chinês nenhuma nenhuma então o que nós queremos com a África esse é o objetivo a China sabe o que ela quer da África ela sabe com cada país o que ela quer ela quer ela sabe aonde que ela cede aonde que ela apoia gratuitamente aonde que ela investe o que ela necessita e ela vai brigar para defender os interesses que eu prevejo isso porque senão ela não estava se armando toda e ela respeita não se mete ela não quer saber dar prioridade para esse porque tem os olhos iguais os meus então eu dou prioridade para ele porque ele lá já não tem fosse assim ela estava saindo da África a cada momento que houve mudanças radicais ou pela democracia por eleição que muda de governo ou por golpe de estado só é porque ela não se mete agora isso não quer dizer que o que ela faz não traz relações de exploração esse aí é um outro problema o que ela faz é diferente daquele colonialismo anterior é diferente não dá para igual aí você não pode dizer eles são iguais mas eles são comparáveis naquele sentido que eu posso comparar para saber o que era igual e o que era diferente eu até inventei um nome para dizer é uma brincadeira mas que eu comecei a escrever mas parei sobre isso chama-se é o colobalismo colobalismo que o chinês está fazendo lá colobalismo e aqui tem um som um som fonético aqui que faz uma brincadeira com o som chinês colobalismo ou seja é um colonialismo global que não é igual e não é também igual ao que era o neocolonialismo agora isso ainda não está teorizado eu não achei pelo menos até hoje não achei teorizações e coloque as especificidades daquilo que a China está fazendo na África de um lado ela faz uma série de coisas que são interessantes de outro lado ela faz coisas que são que permitem uma exploração do país só que esse tipo de exploração não é igual ao que era também antes é outro porque as forças produtivas são diferentes são completamente diferentes e as relações de produção também são diferentes mas há uma relação aqui de uma dependência complicada é uma pergunta muito pertinente que a Margarida fez geralmente as pessoas não levantam acham que ou porque já acham que é completamente diferente o que está fazendo lá está tudo muito bom é ótimo e tal ou acham que é tudo igual não é tudo igual e também não é tudo diferente então é um campo em aberto que a gente tem aí eu sou simpático à cooperação no mundo de hoje cada país sobretudo os países eles têm que buscar parceiros eu aqui teve uma teve uma fala também acho que foi do Valério e eu fiquei com a impressão que ele teria dito que eu tinha dito que tínhamos que ajudar encontrar formas de ajudar a África não eu não não é não é minha falei isso não me recordo não é minha intenção nem acho que não se trata de ajudar isso aí pode se ajudar fazer campanha disso daquilo mas as políticas econômicas são é outra coisa não se trata de ajudar você vai fazer aí investimentos você vai fazer parcerias pode ser uma série de coisas mas não é ajuda ajuda para mim é uma atividade pequena menor dentro das relações internacionais existe uma ajuda pode ser quando acontecer um furacão num certo lugar aí não importa que país seja você tem que mandar para ajudar a solucionar aquele problema ou casos de fome extrema tudo mais mas para o país seguir o seu caminho hoje em dia ele tem que ter relações com os outros países ele não pode se fechar é impossível para se um país hoje se fechar ele para porque a maior parte dos países africanos não tem setor tecnológico o Brasil também é pifo a nossa pesquisa já foi melhor até já foi melhor hoje é pifo então como é que você vai ter o computador e tudo que tem de mais moderno hoje é desenvolvimento de alta tecnologia existiu anos de pesquisadores doutores trabalhando ali para você ter um chipzinho que faz coisas ou para produção ou para saúde ou até para educação então mas eles podem fazer uma série de coisas e podem ter o seu desenvolvimento cultural só que o fundamental para mim hoje acho que já respondi o que podia responder daqui é a África acabar com a miséria absoluta e aí a questão da fome é central isso é fundamental e buscar caminhos para reduzir ou acabar com a reprodução do subdesenvolvimento aquilo que eles estão que está sendo feito na África não é por culpa deles evidentemente nenhum povo nenhuma etnia nenhuma região escolhe não nós vamos nos subdesenvolver ela pode até votar em partidos que façam isso com eles e eles não percebam que são nominados ideologicamente nós estamos vendo isso aqui no Brasil a hora que entram os partidos a hora que a política passa a ser dominada pela religião é um perigo muito grande isso nós corre-se o risco da África esse setor crescer muito e aqui no Brasil também já está aí já está aí então e aí nós temos outro patamar aí é uma luta contra Deus contra Deus nós não vamos ganhar a luta que os homens vencem são homens contra homens brigando mas esses são os problemas que eu vejo resumindo agora grandes conflitos na África hoje região do Sahel onde teve em seis países ali igual que o Estado um específico que é o Sudão conflito seríssimo também que morreu muito e morre ainda a gente com grandes investimentos países todos com grandes riquezas fundamentais para o mundo moderno todos os países com muito risco de ouro diamante etc etc petróleo urânio mas onde tem as maiores misérias do mundo Congo também pelo mesmo motivo grandes grandes minérios grandes minas de tudo quanto é gente que tem lá e você tem conflitos seríssimos gente se matando ali gente com família regiões com fome crises humanitárias fortíssimas é a África do Sul tem um problema sério atualmente que é falta de energia tem tido apagões lá sério os bairros dos negros eles estão reclamando até disso que os bairros dos negros tem mais falta de energia do que os bairros onde moram os brancos que apesar de não ser proibido mais o negro morar em lugar de branco mas ainda os bairros que eram de brancos tem poucos negros lá morando e tem havido muita insatisfação na África do Sul por conta disso não sabemos o que pode dar mas a situação não está fácil para o ANC nesse momento e a Entiópia o grande conflito foi equacionado com o Tigré esses são os aspectos e depois do ponto de vista o que pode nos trazer uma surpresa boa acho que é uma só é o Senegal teve um partido que promete muito mas que também ainda não tem uma base sólida mas é um partido político diferente daqueles que deram o golpe de Estado que são gente de quartel ali é só um mando e o outro obedece não tem partido político que pensa coletivamente no Senegal tem e eles são intelectuais e tem uma massa que os está apoiando uma massa urbana eles já são um movimento típico desse novo ciclo africano os outros também são movimentos apoiados por essa massa mas eles são movimentos digamos utilizando ainda mecanismos antigos do golpe de Estado companheiro Belúcio companheiro Belúcio super obrigado viu o tempo que você tinha disponibilizado para a gente já estourou nós estamos com 22 pessoas acompanhando aqui acho que todo mundo falou foi uma aula que você deu para a gente pode se preparar para voltar agradeço o nome do Instituto de todos que estão presentes aqui porque foi foi muito bom você já faz parte do grupo você não é um convidado especial você faz parte desse grupo desde 2011 então quero muito obrigado Belúcio te prepara eu que agradeço a vocês todos particularmente a você obrigado tchau 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 gente muito obrigada tava aqui anotando foi uma super aula um beijo tchau companheiro muito bom tchau 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 gente tchau tchau boa noite tchau boa noite tchau tchau grande companheiro Eloy tchau gente obrigada tchau gente até o próximo meu parente Eloy Ferreira nosso ministro tchau gente tchau 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 rilto sociólogo ilustre Ferreira e aí irmão prazer tá sempre contigo um abraço tamo junto maravilhoso esse encontro muito bom valeu tchau 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 Obrigado.